Agora, pra vocês que ficam dizendo que eu nunca fiz nada pela Terra Plana, que eu nunca fui terraplanista de verdade, que eu era uma farsa, etc e tal, tá aqui, ó. Há quatro anos eu fui no programa chamado Mude Minha Ideia, é, canal GNT, quebrando o tabu, Mude Minha Ideia. A Terra Plana, você concorda com essa afirmação? O vídeo foi cortado e editado pra 25 minutos, mas eu fiquei duas horas e meia conversando com quatro pessoas da ciência. E eu argumentei tudo o que eu pude pra defender a ideia da Terra Plana. Ou seja, eu passei muita vergonha em nome deste assunto. Não me arrependo. Meu vídeo nunca mais vai sair da internet, já tá com meio milhão, um pouco mais de meio milhão de visualizações. Então, aqui, ó, passei vergonha em nome da Terra Plana. Sabe por que eu não me arrependo? Porque eu acreditava, eu defendi o que eu acreditava. Agora esses caras que ficam falando aí, ó, eu fiz testes de curvatura, eu apontei pro mar, o Leandro não fez nada, eu fiz experimentos. Cadê a tua cara na sociedade defendendo a Terra Plana? Olha o que eu fiz pela Terra Plana. Hã? O que eu fiz teve mais alcance social do que o seu teste porco de curvatura que você fez no mar. Teste não, né? Porque nem experimento isso, isso é observação. Muitos não sabem a diferença entre observação e experimentação, mas eu vou ensinar aqui no canal, tá? Mais de meio milhão de visualizações. Ó, a minha cara tá na internet, porque eu fui sujeito homem pra defender esse assunto. E estou sendo sujeito homem pra voltar aqui e dizer que eu estava errado. A Terra não é plana. Outra. Vamos lá, um outro vídeo que bombou muito de visualização. É físico... Turista, você que tá dizendo aí que eu fui uma fraude, você assistia meus vídeos de Terra Plana escondido, né? Duvido que você falava pra sua família que você era terraplanista. É vergonhoso falar pra sociedade que você crê numa teoria que já tá mais que destroçada, que já tá mais que ultrapassada. Canal Físico Turista. Dois milhões de visualizações. Dois milhões de visualizações. Também há quatro anos. Mais de 15.800 comentários. Quem é a cara que tá na internet? Adivinha? A minha! Não diga que eu não fiz nada pela Terra Plana. Não diga que eu fui uma fraude. Não diga que eu não acreditei. Porque eu acreditei sim. E não acreditei pouco, não acreditei pra caramba. Ah, o Leon não fez nada, eu fiz experimentos. Cadê a tua... E a maré, como que o terraplanismo explica? Explica as fases diferentes da maré. Entendendo o modelo de Terra elétrica, tanto o Sol quanto o Lua possuem interações magnéticas com a atmosfera da Terra. Não só com a atmosfera, quanto com a água na nossa superfície. E falando na água, ela é diamagnética. Falando na água, ela é diamagnética. Falando na água, ela é diamagnética. Se você traz um campo, um eletroímã ou um ímã, pra perto de uma superfície de água, essa água vai criar um campo de oposição ao ímã e vai se retrair. Não, não vai. E vai se retrair. Não, não vai. E vai se retrair. Não, não vai. Opa! Roger, o homem do QI 200. Diamagnetismo da água, dá um Google. Absolutamente, traz um copo d'água e bota o ímã aí dentro agora. Não vai fazer isso. Para realizarmos o experimento, vamos utilizar Durepox, um tubo de vidro que pode ser um tubo de ensaio ou um tubo daqueles frascos de medicamento que possuem contagotas, uma jarra, água, uma travessa de vidro, um pedaço de isopor ou algo flutuante e um ímã de neodímio. Se fosse feito de material plástico, algum desavisado poderia dizer que o objeto seria alvo de eletricidade estática e diversos questionamentos poderiam surgir. Reparem que o tubo não se afasta ao aproximarmos o ímã de neodímio. Vamos preencher a bacia com água. O tubo está apenas com ar. Perfeito! O conjunto com o tubo vazio não sofre nenhuma interferência quando aproximamos o ímã de neodímio. Agora vamos preencher o tubo de vidro com água doce. Ao aproximarmos o ímã do tubo com água, notem que o conjunto começa a se afastar do ímã. Isso ocorre pois a água é diamagnética e, na presença do ímã, ela cria um campo contrário e sofre repulsão. Agora vamos preparar uma solução de água e sal para vermos como o tubo reage na presença do ímã de neodímio. Vamos preencher o tubo com a solução. Ao aproximarmos o ímã do conjunto, reparem que a força de repulsão é maior quando misturamos sal na água e preenchemos todo o tubo de vidro. Veja um comparativo entre água doce e água salgada. Vamos começar. Legenda Adriana Zanotto